Em 2005 eu comecei a escrever um blog. E nesse blog eu escrevia sobre o meu dia a dia, os meus conflitos familiares, a dificuldade de conseguir um emprego formal e as decepções amorosas. Eu queria mostrar que eu era muito mais que um objeto, que eu era humana. Em 2008 eu comecei a fazer teatro. E eu fiquei pensando em uma forma de unir as coisas que eu escrevia no blog com essa arte. Oito anos depois, e após algumas tentativas, esse projeto começa a tomar formas mais concretas. E hoje eu te apresento Dandara Através do Espelho. A partir da pesquisa com autobiografia, fomos descobrindo o universo para além de mim. Uma história que começa antes mesmo de eu nascer. Em 1953, Ivan Ná, trazida da Europa por Walter Pinto, estampa a capa da revista Manchete. Nos anos 60, se descobre que a pílula anticoncepcional dava peito. Em 1969, a ditadura militar proíbe os espetáculos de travestis. Em 1973, Américo Leal consegue uma concessão para a volta dos espetáculos. Neste mesmo ano, Cláudia Celeste estreia nos teatros cariocas. Em 1978, Cláudia já estava na TV. E em 1980, eu nasci. Nossa peça estreia em julho, mas ainda precisamos produzir cenário, figurino e material de divulgação. Você é peça fundamental para a realização desse projeto. Contribuindo a partir de 15 reais, você pode ajudar essa história a ser contada. É tudo ou nada. Se não atingirmos a meta, todo o dinheiro será devolvido. As contribuições garantem recompensas que foram pensadas com muito carinho. E eu prometo dar um autógrafo para cada um de vocês. E eu prometo dar um autógrafo para cada um de vocês.